Enfrentar os problemas implica, antes de mais, falar a verdade. Hoje, são mais de 619 mil desempregados. Nos últimos anos, a situação financeira do país só piorou. Mas o Governo o que fez? Incentivou as famílias a consumir e a pedir dinheiro emprestado. Agora, com os juros a subir, não têm como pagar as suas dívidas. O Governo sabia desta situação, mas escondeu a verdade. E ainda aumentou os gastos sem limites. E em apenas seis anos, duplicou a dívida pública. A barbaridade do aumento dos preços, em tudo. Não temos agricultura, não temos pesca, não temos nada. Então o país vai viver de quê? Só de empréstimo? Isto está muito mau. E se houvesse uma mudança para melhor, era bem para todos. Os novos ciclos servem sempre para nós mudarmos. E para termos esperança no futuro. Nós precisamos de mudar. Portugal, 2011. Haverá maior contraste entre o país que realmente somos e a situação que vivemos neste momento. Poderá um povo que construiu uma nação e se manteve unido durante mais de 800 anos de história, nem sempre é fácil. Baixar os braços perante um momento de grande adversidade. Os portugueses sabem que por cada problema que hoje estamos a sentir, há um exemplo da nossa história que mostra a nossa capacidade de dar a volta por cima. Mas os portugueses também sabem que lembrar o passado não traz por si só mais emprego, melhores salários e mais qualidade de vida. O que traz é algo que está antes de qualquer discurso político, medida económica ou ação social. Dá-nos a força para que unidos possamos mudar o rumo do país. Está na hora de mudar para construir um Portugal forte e justo. Pedro Pazes Coelho nasceu em Coimbra há 47 anos. É pai de três filhas e vive hoje em Maçamá com a sua mulher, Laura. Aos 17 anos, lançou em coautoria o seu primeiro livro, Juventude, que futuro em Portugal. Aos 18 anos, começou a trabalhar como professor de matemática. Licenciou-se em economia, tendo-se destacado nas disciplinas de finanças públicas e análise e avaliação de decisões de investimento com 19 valores. Foi presidente da JSD, deputado à Assembleia da República, vice-presidente da direção do Grupo Parlamentar do PSD, membro das Comissões de Educação, de Defesa, de Acompanhamento da Situação do Timor-Leste e também da Assembleia Parlamentar da Nato. Em 1999, decide afastar-se da vida parlamentar, recusando, por uma questão de princípios, a pensão vitalícia de deputado a que tinha direito. Dedica-se à vida empresarial como gestor, consultor e administrador de empresas, tendo sido presidente da HLC Tejo e administrador executivo da Fomento Invest e, por cinco anos, professor de Economia Aplicada e Economia do Turismo. Mantém-se ativo na intervenção política, como colunista nos jornais Independente, Público e Expresso. Cria o Movimento Pensar Portugal e a plataforma de reflexão estratégica Construir Ideias. Em 2010, lança o livro Mudar, onde defende o investimento na força e talento dos portugueses e, com o espírito de união, vence as eleições mais participadas de sempre para a presidência do PSD, com a maioria histórica de 61%. As pessoas hoje querem ter a certeza efetiva de que ninguém está acima da lei. Voltaremos a mudá-lo se voltarmos a ter um projeto de modernização para Portugal. E se nós queremos inaugurar um ciclo político novo, teremos de começar a apostar em linguagens políticas novas. Aqueles que recebem a solidariedade da sociedade em algum momento importante devem retribuir com solidariedade para aqueles que mais precisam. O que nós queremos é que o governo não pense que faz essa chantagem connosco e de que nós vamos andar com o Partido Socialista ao colo a deixar apodrecer a situação na sociedade portuguesa porque temos sentido de responsabilidade. O percurso de Pedro Passos Coelho é uma história de trabalho, de experiência política, empresarial e académica. É a história de um líder moderno, com caráter e um projeto sério para o país. Com mais justiça, transparência, respeito e atenção aos que mais necessitam. Um Portugal forte e com futuro. Portugal é capaz. Vivemos há anos uma lógica de faz de conta, de ilusão da realidade e a falta de confiança e de credibilidade tornou-se num enorme foco de instabilidade no nosso país. Foram demasiadas as medidas anunciadas e as promessas falhadas. É tempo de inverter esta tendência, recuperando a seriedade e a confiança nas instituições e nas pessoas. É fundamental devolver transparência e realismo à vida pública. O Governo não fez o seu trabalho. O Governo aumentou impostos, cortou salários, mas não fez o seu trabalho. Não reduziu a despesa e os prejuízos das empresas públicas. Não acabou, por exemplo, com muitos dos 14 mil institutos e fundações que vivem do dinheiro dos contribuintes. Não cortou nas mordomias evitáveis do aparelho público. E porque não fez o seu trabalho, quer agora ao Governo sacrificar os mais carenciados e congelar as pensões mais baixas. Não é moral e não é justo. O Governo deve dar o exemplo. O país tem de enfrentar com coragem essa pesada herança e atacar os problemas na sua raiz. Temos de mudar e vamos mudar para melhor. O Governo deve dar visão. O que me proponho fazer será seguramente um Governo com menos ministros e secretários de Estado da história da nossa democracia. Será um Governo que valorizará a administração pública e que não vai criar uma administração paralela nos gabinetes do Governo. Crescer e gerar empregos Ao mesmo tempo que reduzimos a despesa pública, temos também de colocar a nossa economia numa trajetória de crescimento, atraindo mais investimentos e criando mais empregos para os nossos jovens e para os menos jovens. Temos de fazer melhor com menos. É urgente incentivar a contratação e pôr termo ao flagelo do desemprego. Coragem para mudar O PSD quer fazer o país crescer. Para isso temos de rejeitar a cultura do medo, mostrar a nossa coragem como povo, ter esperança e andar para a frente. Temos de nos unir e ter a ambição de mudar, colocando Portugal à frente de qualquer outro interesse. Queremos ser maiores e sabemos ser melhores. Vamos trabalhar para isso e juntos vamos conseguir. Juntos vamos conseguir. impõe-se mudar de vida. E o PSD e o seu líder representam essa oportunidade de mudança. Pedro Passos Coelho vai protagonizar uma nova esperança reformista para Portugal, com um Partido Unido, coeso e determinado, em prol de uma nova cidadania e de um futuro melhor para todos os portugueses. Pedro Passos Coelho fez algo muito pouco comum na política portuguesa. Preparou-se, estudou, soube ouvir, soube entender, soube ir de encontro aos cidadãos. Não se ateve a critérios partidários. Envolveu a sociedade na concepção de um projeto para o país em que todos somos necessários. Portugal precisa mudar de rumo. Portugal precisa de uma mudança. E essa mudança é fundamental para o futuro dos portugueses. Portugal já deu provas de que é capaz de ultrapassar as situações mais adversas. Com o caráter e a fibra que sempre demonstramos, é certo que vamos mudar Portugal para melhor. Com trabalho, seriedade, respeito e confiança. Está na hora de mudar.